E tem gente aproveitando a crise para ganhar dinheiro na internet. Quem trabalha nesse mercado não tem o que reclamar não, não é isso, Juliana? É um setor que ainda não viu a crise. Qual é o segredo, hein? Ana, o segredo é ser criativo, não cair na fantasia de que emprego público é a solução para tudo, e em vez de só pensar nos problemas, pensar em soluções para oferecer o que ainda não tem no mercado. Olhando o Gutenberg trabalhando assim, a gente até pensa que a crise chegou para valer na empresa de consultoria dele, e que só ficou ele para contar história. Mas a crise fez o Gutenberg ganhar mais dinheiro. Que segredo é esse, hein? Muitas pessoas deixaram seus empregos e procuraram abrir os seus próprios empreendimentos. E nisso elas nos procuram para desenvolver os seus sites e as suas estratégias de marketing digital, para elas alcançarem aí os resultados que elas esperam no empreendimento novo, né? Como a crise não tem previsão para acabar tão cedo, o Gutenberg teve que contratar a Gisele. Os dois fazem sites e conquistaram 20 clientes. Ele largou o emprego na esplanada dos ministérios para trabalhar no mundo digital. E ganha três vezes mais hoje em dia. Não me arrependo, até porque eu tenho como ter a minha liberdade de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu quero, fazer meus horários também. Isso é muito prazeroso para o empreendedor. O Gutenberg ganhou mais dinheiro saindo do emprego público. Já os concursos deram dinheiro para o Fernando. Ele criou esse aplicativo que rastreia onde tem inscrições abertas, de acordo com o perfil do concurseiro, como a formação e o local de trabalho. O Fernando ganhava 3 mil reais por mês com publicidade dentro do aplicativo. A ideia fez tanto sucesso que uma empresa portuguesa comprou o app. Eu acabei investindo num apartamento, com o dinheiro que eu recebi dessa empresa. E quem disse que ele quer parar por aí? Vale muito a pena. Mas é aquele negócio, tem que ter muito trabalho, muita dedicação e com certeza, futuramente eu pretendo lançar um outro aí no mercado. O desafio de trabalhar com a internet é justamente tirar a ideia do papel e colocar no computador. Isso pode levar meses até o negócio dar lucro. O Carlos criou uma espécie de site de compras e demorou quase um ano para sair do vermelho. E hoje vive com o dinheiro da empresa virtual. O Carlos teve a ajuda de uma empresa que apoia outras em desenvolvimento. E hoje virou sócia do site. O brasileiro está cada vez ficando mais conectado. A quantidade de pessoas que compram smartphones hoje em dia cresce muito. Então a tendência é que esse mercado continue a crescer. A gente não sentiu um forte impacto da crise, não. Muito pelo contrário. A gente continua crescendo no ritmo que a gente esperava. Nas mãos, um computador na cabeça, muitas ideias. E assim o setor de tecnologia já emprega 1 milhão e 500 mil pessoas. Ana, Alexandre, tem uma expressão que está muito na moda aí, que é zona de conforto. E a dica, a outra sugestão é fugir dessa expressão. Fugir disso. Fugir disso. Então, vamos lá.